A Defensoria Pública de Pontes e Lacerda inaugurou sua nova sede no município nesta terça-feira. O novo prédio, que fica próximo ao Ginásio Larissa, conta com uma maior infraestrutura, o que vai gerar maior conforto à população que procura o serviço da Defensoria. O atendimento da população vai ficar muito melhor. Primeiro, pela comodidade que os assistidos vão ter ao frequentarem a Defensoria Pública. Aqui eles terão espaço para se sentar, para ficarem acomodados, trazer seus filhos, vai melhorar muito. A Defensoria ganha uma identidade com essa inauguração, Defensoria? Claro que ganha. Hoje nós estamos desvinculados do fórum. E com isso a população vai entender a força que a Defensoria tem e que ela não está ligada a nenhum outro poder. A Defensoria vai ficar restrita ao atendimento só aqui em Pontes e Lacerda? Não. A Defensoria Pública, o núcleo de Pontes e Lacerda, ele atende Conquista do Oeste, São Domingos e os distritos que circundam esses municípios. Mas esses atendimentos, eles podem ir para essas cidades ou vão ficar só aqui mesmo? Em regra, só aqui. Aqui é a sede. Mas isso não impede que nós desloquemos até essas cidades. A Defensoria agora está com serviço com o passeio com a Prefeitura também, não é? A Prefeitura, ela nos cedeu ar-condicionado, ela nos cedeu o auxílio para colocar esses ar-condicionados. E tudo que nós precisamos, a Prefeitura nos ajuda. Por exemplo, sessão de servidores e tudo mais do que nós pedimos e eles possam ajudar. Porque isso também auxilia toda a população de Pontes e Lacerda. Quantos servidores vão ajudar aqui no trabalho no atendimento da população? Hoje nós temos dois estagiários, um assessor e três servidores cedidos por Prefeitura. A Defensoria Pública de Mato Grosso, em Pontes e Lacerda, está em sua nova sede, na rua Ayrton Senna, 1219. Aqui serão promovidas assistências jurídicas às pessoas necessitadas. Outros serviços também serão fornecidos pela Defensoria Pública. E o promotor Jefferson Guimarães convida a população a utilizar desses serviços. A Defensoria Pública tem feito um atendimento rápido para a população, sendo que geralmente dura no máximo entre 7 a 10 dias, para a gente ingressar com a ação em juízo. E como que funciona o atendimento? As pessoas têm que vir, pegar senha, como que isso está funcionando? Exatamente, as pessoas pegam senha aqui na segunda-feira, para fazer uma triagem na terça ou na quinta. Onde elas trazem documentos, preparam as informações que a gente precisa para entrar com a ação e a gente ingressa com a ação no máximo mesmo em uma semana. Algum outro serviço vai ser prestado aqui na Defensoria? A gente presta um importante serviço e aqui eu aproveito a oportunidade e convoca a população que queira fazer acordo, né? Que o acordo resolve muito o litígio. Ao invés de ter que entrar com uma ação, a gente faz um acordo toda quarta-feira, quem quiser pode comparecer aqui na Defensoria Pública. A gente faz o acordo, homologa em juízo, principalmente separação, divórcio, alimentos, ação de guarda. A gente tem conseguido fazer bastante acordo aqui na comarca e isso é bom para todo mundo. A inauguração contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o chefe do gabinete, Paulo Moraes. No momento em que o prefeito Donizete foi procurado para essa parceria junto com a Defensoria Pública, ele não mediu o esforço para que acontecesse. Aí a Câmara Municipal também abraçou a causa e estamos juntos para que a nossa população tenha o melhor aqui próximo de casa e que consiga resolver os seus problemas com o tempo mais rápido possível. É a Prefeitura, é a Defensoria, é fazendo o melhor para o município de Ponce Lacerda.